O Brasil recebeu hoje o certificado livre da rubeula e da síndrome de rubeula congênita. O anúncio da erradicação das doenças nas Américas foi feito pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil não registra casos da doença desde 2009 e foi o último país das Américas a erradicar a doença. E hoje o ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que o governo busca agora o desenvolvimento das vacinas para combater o zika vírus, a febre chikungunya e a dengue.